O poema chama Engano Como uma queda em um jogo, como uma bala certeira, como uma flecha primária, me dei conta do engano Meses, dias, horas, segundos, chorei rios, o morto errado Entrei na hora certa, no sepulcro desabado, e não olhei sua cara Me agarrei ao seu corpo, me enterrei em seu tronco, me escondi nas camélias, a soluçar meus amigos Só não olhei o seu rosto, o morto não era o meu O meu, distante de mim, já havia partido E agora, despeito o engano, era só seguir as alamedas da vida Um pouco envergonhada de tamanho alarde, mas todos vão compreender Afinal, até na vida a gente se engana Quanto mais em amor